Vou te dar uma dica sensacional hoje, ó. Quando você cortar aquele limão, cortou no meio, né? Aí você guarda metade do limão na geladeira. Normalmente, se você coloca na geladeira, daqui a pouquinho tempo, às vezes no mesmo dia de noite, assim, ele já estragou. Ele nunca mais vai estragar quando você fizer isso daqui. Pega um potinho, coloca o seu limão, ó, com a bandinha pra baixo e bota um pouquinho de água. Só água, tá? Essa água vai manter ele novinho, ó. Esse limãozinho aqui, tem três dias que eu botei na geladeira. Novinho! Sem estar enrugado, sem perder ali o suquinho dele, né? E pronto pra usar. Então, ó, cortou limão, bota no potinho com água. Uma dica muito boa pra organizar um escritório é usar a técnica do one touch, que significa toque único. Essa técnica consiste em tocar cada item do escritório apenas uma vez antes de decidir o que fazer com ele. Por exemplo, se você recebe uma correspondência, ao invés de deixá-la na sua mesa pra olhar mais tarde, pegue-a imediatamente e decida o que fazer com ela. Jogar fora, arquivar ou tomar uma ação imediata. Essa abordagem ajuda a evitar a acumulação de papéis desnecessários e reduz o tempo gasto em tarefas de organização. Além disso, você pode aplicar essa técnica a outras áreas do escritório, como e-mails, chamadas telefônicas, reuniões e etc. Isso ajuda a manter o foco nas tarefas mais importantes e reduzir a sua sobrecarga mental. Com o tempo, essa técnica pode se tornar um hábito e tornar a sua rotina de trabalho mais eficiente e organizada. Não compre esse tipo de produto organizador. Você tá vendo que essa cesta, ela tem uma parede tortinha aqui, né? A lateral dela, ó, é tortinha, tá vendo? Olha quanto espaço você perde! Quando você for comprar os seus produtos organizadores, opte por cestas ou caixas que têm uma parede retinha, porque aí elas vão ficar paralelas, uma caixa do lado da outra, e você vai ganhar muito espaço. Com esse tipo de produto, você só perde espaço. Não compre produtos desse tipo. Oi, tudo bem? Você lembra que algum tempo atrás eu mostrei pra vocês um porta-tempero que eu uso aqui na minha casa? Do lado do fogão, assim, eu tenho um armário, e aí eu deixo esse porta-tempero aqui, tá? Que é um porta-tempero que roda, assim. Então, como eu coloco ele dentro de um armário que é profundo, aqui embaixo, eu não preciso ficar colocando a mão lá dentro, mergulhando dentro do armário. Eu simplesmente rodo e vou escolhendo os temperos que eu quero. E aí, quando eu postei essa dica, muita gente se interessou, então eu resolvi mostrar pra vocês como vocês podem fazer com coisinhas simples que vocês têm em casa. Então vamos lá. O que você vai precisar? De duas travessas iguais, tá? Redondas. Elas são do mesmo tamanho, então elas se encaixam. E aí, o que você vai fazer? Rouba as bolinhas de gude lá do menino, tá? Ó, a bolinha de gude de brincar. Você vai encher esse potinho de bolinha de gude, tá? Botei várias. Botei várias bolinhas de gude, tá vendo? E aí, o criança vai brincar de outra coisa agora. E aí você bota outra travessa em cima. Quando você faz isso, a de cima vai ficar deslizando. Então você pode, opa, colocar aqui os seus temperos. Né? Rapidinho. E fazia a mesma coisa que eu tenho aqui em casa, só que com duas travessas. Faz aí na sua casa, depois você me conta se deu certo, tá? Se você gostou. E se ficou prático assim, como esse meu. Um beijo. Gente, se você organiza e não identifica, você não organizou. Eu tenho que dizer isso pra vocês. Por quê? Porque você vai dificultar a sua vida depois pra poder voltar com as coisas pro lugar. Você vai dificultar a manutenção, né? E manutenção exige tudo isso aqui que a gente tava falando. Identificação do processo. Ensinamento do processo pras outras pessoas. Repetição do processo. Repetição de você tá repetindo o ensinamento. Olá, tudo bom? Hoje eu vim dar uma dica mais prática pra sua cozinha. Bom, vocês sabem que eu tô nessa onda mais saudável, né? Então, é uma época que eu começo a comprar mais salada aqui pra casa. Só que eu compro esse tantão de salada aqui e só eu como aqui em casa. Então, é difícil você fazer durar as folhas durante muito tempo na geladeira. Então, eu vou mostrar como é que eu faço pra que elas durem mais. Vocês conhecem isso aqui, ó? É uma centrífuga de salada, né? Você coloca as folhas aqui dentro. E aí você vai secar as folhas. Isso é bem importante pra que elas durem mais tempo, tá? Não é frescura, não. Você vai secar. É bem legal, ó. Parece uma pintadeira. Assim, tipo igual de máquina de lavar. E aí, o que acontece? A água que tava na folha ficou aqui no fundo. Vou jogar fora. E as folhas ficaram bem sequinhas. Com as folhas bem sequinhas, o que eu faço? Eu vou arrumar um pote bem grande. Eu gosto de utilizar esse assim. Que é um que eu tenho aqui em casa. Que ele é grandão. Dá pra botar todas as folhas. E aí eu faço isso tanto com alface, com agrião, com coentro. Tudo que eu gosto de usar em salada, né? E aí você vai fazer camadas de papel toalha. Assim, ó. Você forra o fundo do pote em papel toalha. Ele tem que estar bem sequinho. Tá? Aí você vem colocando camadas de folha. Essas folhas sequinhas que a gente passou na centrífuga. Tá? Ó. Faz uma camada de folhas. Tá? E aí você vem com outro papel toalha. E assim você vai fazer até completar o pote. Entendeu? Vai fazendo outra camada de folha, outra camada de papel toalha. Outra camada de folha, outra camada de papel toalha. Uma coisa importante desse pote é que ele tem a tampa hermética, tá? Essas tampas assim, tem esse silicone em volta. Porque aí, ó. Esse daqui, por exemplo. Olha como ele fecha bem. Ele fica bem travadinho, tá? E isso aqui eu vou guardar na parte de baixo da geladeira. Na parte que não é tão gelada, tá? Porque as folhas devem ficar lá. E aí, quando você guarda assim, olha, as folhas ficam crocantes assim, durante uns sete, nove dias. Dura bastante tempo, viu? Você já fazia isso na sua casa? Já conhecia? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver como é que você faz na sua casa também. Tem algum jeito diferente? Divide com a gente. Tá bom? Um beijo. Então, se eu quiser, é só fazer assim, ó. Dobrei aqui. No caso, pra quem tem menos tempo, né? Cara, sabe? Assim, ó. Pessoal que tá aí com três filhos, tenta que organizar 75 camisetas dentro da gaveta, todo dia depois de sair da lavanderia. Dobrou mais rápido, botou dentro da colmeia. Pri, eu sempre prefiro, quando eu tô mexendo nas coisas, eu prefiro alguma dobra o mais simples possível. Sim. E aí a colmeia é um bom argumento pra você falar com o marido, ó, isso aqui simplifica. É, viu? Isso aqui desestresa e simplifica. Vamos investir, vamos botar umas colmeias aqui no armário, pô. Não é? Senão vai ter que fazer a dobra um tiquinho mais complicado. Um pouquinho mais ajeitado. E tudo. Dobre a meia, simplesmente dobre, bum. Exatamente. Lusa de malhar, só enrola e joga. Uhum.